Música Só sei que esse romance ainda vira inimigo Me treino no seu beijo e nem só assim, assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua tanto que no meu filho invadir Que me cura e me ajude a esquecer Preciso de um remédio que salve esse amor Que diria os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se eu procurar o meu remédio é o seu Se eu me fez a vida, o que não me envia as lembranças Só me distanciou o fim da batata Trabalho de verdade e esqueci Sigo com os meus sonhos, me torno pelo céu Sigo na boca, o gosto do céu que eu senti Sempre que deixava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O remédio do seu beijo me deixou assim, assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu filho invadir Que me cura e me ajude a esquecer E eu preciso de um remédio que cura essa saudade Que diria os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu filho invadir E me cura e me ajude a esquecer Preciso de um remédio que salve esse amor Que diria os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Se procurar o meu remédio é você